Muito boa tarde para vocês amigos que estão ligados conosco. Estamos aqui em Bombinhas para a gente falar um pouquinho sobre imóveis. E a Leia vai nos convidar para conhecer um pouquinho através da imobiliária Rota do Sol. A Rota do Sol é especialista em aluguel de temporada. Contamos com mais de 200 imóveis exclusivos. Fazemos com que você, proprietário, tenha uma renda extra alugando seu imóvel na praia. Fazendo do seu investimento uma verdadeira fonte de renda. Contamos com hoje um sistema de reservas online. Que o cliente já tem a comodidade de fazer sua reserva. Inclusive encontra os nossos imóveis anunciados, os maiores portais de anúncios do segmento. Nós vamos apresentar para você alguns empreendimentos que realmente vai fazer a diferença. Não é isso? Isso mesmo. Em Bombinhas nós temos o Punta Blue Residence. Que é um condomínio de alto padrão, com completa infraestrutura. Próximo à praia, com vista ao mar. São apartamentos diferenciados, com padrão cota de construção, conhecida já no estado todo de Santa Catarina. E temos condições especiais de pagamento. É só você fazer uma visita, procurar um dos nossos corretores e a gente faz o melhor negócio para você. Mas para isso, você tem que conhecer... A Rota do Sol.